Mais um acontecimento impressionante do mundo selvagem, onde um jumento resolveu dar uma bela lição em um cachorro teimoso. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses dois animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. Para os cavalos, ultrapassar o membro mais lento do rebanho garante a sobrevivência. Os burros solitários não se beneficiam da segurança em números. E isso pode ter levado os jumentos a desenvolver mais um mecanismo de luta. Alguns podem ser usados como animais de guarda para rebanhos contra os predadores caninos. Os jumentos podem ser bem agressivos contra os cachorros ou animais semelhantes como os lobos, coiotes e até as raposas. E dessa vez, quando dois cachorros estavam tirando a paciência de um jumento, ele resolveu mostrar para eles que isso não é uma boa ideia. Essas imagens incríveis mostram um momento em que os dois cachorros estão irritando um jumento no meio da rua. De repente, o jumento corre atrás de um deles e mostra sua enorme força ao levantá-lo com uma mordida. O cachorro, sem entender nada, sai correndo com medo. Ele não se machucou, mas levou um belo susto. Esse cachorro nunca mais vai querer chegar perto de um jumento novamente. Gente!